E aí galera, bom dia, boa tarde, boa noite aí pra galera do canal Paulo do Jacaré, como é que vocês estão rapaziada? Rapaziada, vim aqui hoje mostrar pra vocês Que eu tô querendo botar aí o abajurzinho no dozão aí Tô dando um reflato de luz né, ó Tô dando um abajur no dozão aí Eu sei que a galera gosta de vir mexendo no dozão Aí vamos dar uma reformada aqui no abajur que eu tenho E vou mostrar o luminoso que eu tenho também que eu vou botar no dozão Vou mostrar aqui a vocês aqui, vou dar uma viradinha na câmera aí E antes de dar uma virada na câmera aí galera Vou pedir a vocês aí que deixasse o like aí embaixo Deixasse o likezão aí embaixo Que ajuda o canalzão aí a indicar pra outras pessoas né rapaziada E deixar o seu like aí, ó E se inscrever no canal Beleza rapaziada? Aí tá ali o dozão, tá ali o jaca, ó Tá ali o jaca Vou mostrar pra vocês aqui Tá aí rapaziada, ó Virei a câmera aqui Tá aí o abajurzinho que eu tenho E o luminoso que eu tenho aí Que nós vamos botar ali no meu amigo dozão ali, ó Achar o dozão ali Só esperando chegar pra botar as coisinhas nele Aí rapaziada, eu vou dar uma reformada nesse abajurzinho aqui Que nesse abajur vou dar uma reformada E nesse luminoso aqui eu vou ter que fazer sabe o que rapaziada? Vou abrir ele aqui Muito fácil de abrir, ó Isso aqui é só uma Uma película, né? Aí rapaziada, eu tava olhando aqui porque ele não tava acendendo Ó É uma barrinha de LED, ó Queimou a barrinha de LED, ó Isso aqui é muito fácil você fazer Se você mesmo quiser fazer, você faz Esse aqui não fui eu que fiz, rapaziada Foi um Um colega nosso aí que fez pra mim Na época, né? E esse bicho aqui já tá com Acho que com 5 anos que eu tenho ele o mais Esse luminoso Aí eu tenho que comprar essa barrinha de LED aqui, rapaziada, ó Comprar essa barrinha de LED E aqui, ó Deixa eu ver se eu aproximo o zoom aqui Se eu aprendi aqui Ah, tá aqui Ó rapaziada Tem uns fiozinhos aqui dentro, ó Tem uns fiozinhos aqui dentro, ó Aí ele é soldado aqui, ó Tá vendo aqui onde tá meu dedo, ó É soldado, ó Aí aqui é o botãozinho de liga e desliga E aqui é a barrinha de LED Certo? Aí, rapaziada Esse Isso aqui Não vai dar pra me fazer hoje Por causa da falta na barrinha de LED Tem que sair pra ir comprar Aí não vai dar pra me botar no dozão hoje Vou lá no eletricista Mandar ele botar essa barrinha de LED pra mim Certo? E galera Aqui é o abajurzinho que eu tenho Vou dar uma reformada dele agora Tá muito feio esse abajurzinho meu aqui Muito velho já Vou dar uma reformada aí Queria que vocês acompanhassem com nós aí O passo a passo aí do Da reforma do abajurzinho aí Colocar no dozão hoje aí O abajurzinho aí Beleza, rapaziada? Vamos dar uma pintura nele com essa tinta aqui, ó Vamos dar uma pintura nele aí com essa tinta aqui, ó Tinta cromada Vamos dar uma... Vamos dar uma pintura nele aqui Pra ver se ele melhora mais o visual, né? Aí aqui, ó Aqui, rapaziada, tá a tampinha dele, ó Tampinha do abajur, que ele acende Ele acende dentro do carro, ele acende Vou ver se eu consigo botar pra acender Dar uma limpeza nele, que ele tava dentro do jaca Tirei agora Aí vamos botar lá no... No dozão lá, beleza? Acompanha com nós aí O passo a passo aí Beleza, rapaziada? Vou tentar aqui fazer um... Um bem molado aí com vocês aí Pra vocês acompanharem aí os passo a passo aí Galera, fiz uma gambiarrinha aqui, ó Fiz uma gambiarrinha aqui pra trepar aqui o... Não sei se dá pra vocês verem O abajur aqui, ó Beleza? Vamos dar uma reformada no abajurzinho hoje Porque... O abajurzinho desse aqui é bem caro, né, galera? Pra gente comprar aí, eu já tenho um aqui Aí, rapaziada, ó Não sei se ela tá pra vocês me ver Dá bem longe, né? Ó Vou puxar aqui a vocês Eu... Eu perguntei aí os inscritos No vídeo passado Quem era isso aqui, ó Teve um inscrito aí que acertou Isso aqui, rapaziada Isso aqui Que deu na mão Isso aqui foi uma espécie que eu fabriquei com um rapaz E ele nunca veio buscar mais Deixou aqui Se esqueceu e não veio mais buscar Isso aqui, rapaziada Isso aqui é um burrinho É os burrinhos do Fusca Aqueles burrinhos, os pistãozinhos do... Do freio dianteiro e traseiro do Fusca É os pistãozinhos aqui Que vai aqui dentro do burrinho, ó Isso aqui, rapaziada Isso aqui é de aço inox Isso aqui é de aço inox Não em ferrugem Isso aqui eu tava fabricando Era pro cara Que tem uns bug na praia aí Ele faz tudo inox lá Aí ele tava mandando eu fazer Essas peças aqui pra ele, ó Beleza? Acertou aí, meu irmão Isso aqui é do freio do burrinho Da roda Do Fusca Um abraço pra tu aí Quem acertou aí Que sabe aí Eu não tô lembrado é o nome Mas... Acertou E aquela canetinha lá, rapaziada Aquela canetinha lá E a canetinha de... Esqueci até o nome agora É... Me lembrou os nomes Quem acertou hoje Foi o meu amigo Giba aí Um abraço pra ele Ele acertou na hora aí A canetinha de pulso É pulso O nome da canetinha A canetinha que faz tempo Que eu tenho aqui Beleza? E vamos reformar o bichão aqui Senão vai ficar muito grande o bicho Aí eu botei aí Hoje pra vocês ficarem Mais um pedacinho Vem comigo aqui Vem com o mero moído Aqui da oficina Aí vamos lá reformar O bicho aqui hoje Deixa mais bonito Botar no dozão Fazer uma zambiarra aqui Novo de novo, rapaziada Olha aí rapaziada Como tá ficando zerado de novo Aí nós vamos instalar o dedo dozão Eu vou botar pra mostrar pra vocês lá Como é que nós vamos instalar Bota ele lá o dedo dozão Vou botar pro CD, né? Pra bajuzinho, né? A galera gosta de ver Vídeo de manutenção Do dozão, rapaziada Mas Quero que vocês entendam Que não tem vídeo de manutenção direto Né, rapaziada? Porque É Só o caminhão aqui, né? Só o caminhão Aí Quando ele vai dar problema Aí eu vou ajeitando Eu queria que vocês entendessem Aí A gente vai ter vídeo de manutenção Vai ter vídeo de solda Vai ter vídeo de Dirigindo Vai ter vídeo Descarregando Vai ter vídeo carregando É vários vídeos Aqui é É praticamente O meu dia a dia Beleza, rapaziada? Quem gosta de mecânica aí Quem gosta de mecânica Vai ter mecânica Vai ter manutenção Mas Não é todo dia Nem toda hora Que a galera gosta Beleza? A gente vai fazendo aqui Vai ajeitando o caminhão Vai mostrando a vocês aí Vou dar louvinho, rapaziada Fazer uma gabiarrinha aqui Olha aí Já tava feio Já ficou bonito Deixa eu secar um pouquinho Deixa eu secar um pouquinho Pra tentar mais uma mão Aí o luminoso, rapaziada O luminoso Vou Vou comprar Barrinha de LED Vou comprar Barrinha de LED Pra botar Pra botar, né? Uma vez eu vi o O canal Acompanho o canal O pistola também Do pistola Vogue Pistola Vogue Um abraço aí pra tu Ele tava fazendo Um abajuzinho desse lá Eu gostei do videozinho dele lá Aí eu tenho esse aqui Vou dar uma reformada, né? Mostrar a vocês mais de perto Como é que foi que ficou aqui Uma viradinha na câmera aqui Tô fazendo umas gambiarras aqui Ver se tá certo Olha aí, rapaziada Como foi que ficou, ó Ficou bem Arrumado Bem bonitinho aí O abajuzinho, ó Mostrar a vocês Como é que ele tava aí Antes, ó A gente com A gente faz umas As gambiarrinhas aqui Que fica até legal, ó Aí Já parece novo Não parece não, rapaziada Tá aí o abajuzão aí Agora vamos colocar lá no dousão Deixar secar aqui E vamos botar lá no dousão E aí, rapaziada Que eu já tô montando aqui, ó Faltando só a correia Botei o motor Aí tá faltando só a correia aí Já agora Pra funcionar a policorte Tem que fazer uma bancada Pra ela E Botar lá pra funcionar, né Mais uma máquina aí Pra oficina aqui Aí, rapaziada Tá aí o abajuzão Vou deixar secar Daqui a pouco nós volto aí Acompanha com nós Já vamos lá Pro dousão Colocar lá Colocar lá Fazer a instalação No dousão lá E aí, galerinha Voltamos aqui Fazer o vídeo aqui Agora estamos dentro Do dousão aqui Já instalamos o abajuzinho Rapaziada, ó Estaramos o abajuzinho Não adianta eu Eu filmar pra vocês Porque É só furar o buraco aqui Do Do forro do teto do dousão E botar o parafuso Não tenho o que ensinar vocês Aí não adianta eu gravar Queria já filmar Você já no canta aí Aí, rapaziada Botei dois parafusos aqui E um ali, ó Vou Já furei com Com besouro, ó Já furei com besouro Aí, agora Eu vou só Terminar de fazer o serviço aqui Beleza? Acompanha com nós Pra pegar eu aqui Dá Ó Um Esse aqui é o outro Que eu botei, rapaziada Que ele não tinha Aí tava O forro tava balançando assim O forro, ó Um pouquinho Balançando um pouquinho Aí eu aproveitei Logo a vezada aqui Do abajuzinho E já Fiz a Colocação dos parafusos aí Certo? Tá aí, rapaziada Ó Abajuzão Balançando Mais um Mais um enfeite aí Pro dousão Abajur do pau do jacaré Aí formamos Já botamos no canto Ah, e tá faltando A tampinha daí Eu vou buscar, ó Esqueci lá na garagem Vai dar uma oficina lá Vou dar uma pausazinha aqui No vídeo Mas volta já Beleza, rapaziada? A pausa Aí, rapaziada Vamos fazendo aqui Pra vocês acompanhar Com nós aí Vamos botar a tampinha Agora, ó Botar a tampinha aqui Do Do abajur Valeu, Draco Aí, rapaziada Vamos Vamos ver se nós Bota mais um parafuso aqui Esse parafuso aqui Tem que Vamos botar esse parafuso aqui E passa Tá Inforçando mesmo, rapaziada Tem que ser na chave de fenda meia Ó, a tampinha aí Aperta esse aqui Aperta esse aqui Pronto, rapaziada O abajur tá Instalado aí No dosão Só que ainda tá faltando Um acessório aqui, rapaziada Tá faltando um acessório aí Que me acompanha Um bocado de ano E vou mostrar a vocês O que é o acessório Só um minutinho aí Aí, rapaziada Já voltamos aqui Fui buscar só o acessório Tá faltando Tá gravando, tá Tá gravando Vocês estão aí, né, galera Olha É uma coisa, rapaziada Que me acompanha há muitos anos Todos os caminhos Que eu tive Possuí E ele andou comigo Todos Sem exceção Todos Tá aqui, galera Ó O que ele tá faltando aqui, ó Não pode faltar Não deixa de andar comigo Todo caminhão que eu tenho Ele anda comigo Com esse filhozinho aí, ó E vou botar aí Pra vocês verem aí E vai andar no dosão agora Em nome de Jesus Protegendo E guiando a gente aí De todo mal aí Protegendo Beleza, rapaziada Olha a instalação Aqui do Do Cossifixo Aqui é Não deixa de andar Comigo, não A gente sai de casa Aqui, rapaziada É Pedindo a Deus Proteção divina, né Proteção divina aí A Jesus aí Beleza, rapaziada? E esse videozinho aí Foi o videozinho de hoje Reforma E a Instalação do abajurzinho aí Do Dousão Queria que eu pedia a vocês aí Que deixassem o like aí Se inscrevessem no canalzinho aqui Que é um canalzinho simples Mas Faça com coração Beleza, rapaziada? Deixa o seu like aí Embaixo aí Se inscreva no canal E tudo de bom Paulo Jacaré Um abraço Valeu Tudo de bom E tudo de bom Obrigado.